Forçar o acabamento no perfil. Esse é um erro super comum, tá? Uma vez, a primeira vez que eu fui fazer degradê na minha vida, eu fui fazer um degradê com o cara que, pô, ele faz um degradê sensacional. Mas eu falei pra ele que, cara, eu não quero marcar o pezinho. Eu não quero, eu não gosto de marcar aqui nem aqui. O que aconteceu? Ele marcou. As pessoas ainda acham que todo acabamento, ele tem que ser forçado, ele tem que ser desenhado. Mas tem gente que gosta de naturalidade. Então sempre quando tu for fazer um acabamento, tu precisa discutir com o teu cliente. Não discutir, é conversar. Tu precisa conversar com o teu cliente se ele quer um cabelo, um acabamento marcado ou se ele quer um acabamento natural. É essa a decisão que tu tens que tomar. Tu não precisa sempre limpar aqui. Tu não precisa. Agora, tem uma dúvida que acontece muito forte com a galera. É, Felipe, na hora que eu for marcar, eu quero deixar a naturalidade. Como é que eu marco um cabelo deixando a naturalidade? Aí é legal. A regra é sempre a seguinte. A regra pra tu fazer um acabamento natural é tu bater no cabelo somente no comprimento. Quando tu queres forçar um desenho, tu bate na raiz do cabelo. Vou dar um exemplo, que eu dei um exemplo lá na comunidade... A Di, por exemplo, de Oliver falou. Eu mesmo não gosto do acabamento marcado. Os barbeiros sempre esquecem. Ó, viu? Tá aí um... Cara, vários, vários clientes vão relatar isso, tá? Qual é a regra? Bateu no comprimento, tu deixou natural. Bateu na raiz, tu marcou.